Olá, meu nome é Fernanda Gonçalves e visando simplificar o direito militar, tanto o direito penal quanto o direito processual penal militar, eu quero tratar nesse vídeo acerca do crime militar de concursão. Este crime está previsto no capítulo 3 da concursão, excesso de exação e desvio, do título 7º dos Crimes contra a Administração Militar, do livro 1, dos Crimes Militares em Tempo de Paz, do Código Penal Militar. O artigo 305 estabelece exigir, para si ou para a outra, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida. A pena combinada para este crime é de reclusão de 2 a 8 anos. O crime de concursão também está previsto no Código Penal Comum, no artigo 316, e possui redação idêntica. Inclusive, até o preceito secundário dos crimes são idênticos, tendo a mesma previsão legal de pena. A única diferença é que no Código Penal Comum existe a combinação da pena de multa, penalidade essa que inexiste no Código Penal Militar. A objetividade jurídica deste crime é a administração militar. O que se visa proteger é a moralidade da instituição, sua ordem administrativa. O sujeito ativo do crime é o funcionário público que não necessita ser militar, podendo ser um funcionário público civil que esteja atuando perante a administração militar. Sendo militar, pode ser federal, estadual, ativo ou inativo. Com relação a este último, tem que se observar o disposto no artigo 12 do Código Penal Militar, que preconiza. O militar da reserva ou reformado, empregado na administração militar, equipara-se ao militar em situação de atividade para efeito da aplicação da lei penal militar. O civil, ele pode praticar este crime desde que em concurso com os militares das Forças Armadas, visto a impossibilidade da Justiça Militar dos Estados realizar o seu julgamento. Somente a Justiça Militar da União o faz. O sujeito passivo imediato é o Estado, imediato é a pessoa diretamente prejudicada. Doutrinariamente, este crime pode ser classificado como sendo um crime impropriamente militar. O crime impropriamente militar é aquele que está previsto na legislação penal militar e na legislação penal comum ao mesmo tempo. Nesse caso específico, tem inclusive as redações idênticas. E via de regra pode ser praticado por civil. Somente lembrando daquela ressalva que a Justiça Estadual castrense não realiza de forma alguma o julgamento de civis. É um crime próprio que reclama uma qualidade especial do sujeito ativo, qual seja ser funcionário público. É um crime doloso. O agente tem que ter a vontade livre e consciente de exigir a vantagem indevida. Existe aqui o elemento subjetivo específico, que é obter a vantagem indevida para si ou para outra. Não existe previsão na modalidade culposa. É um crime formal. Recebe também a denominação de crime de consumação antecipada, o que significa dizer que o crime estará consumado com a exigência da vantagem indevida. Eventual recebimento de quantia ou da própria vantagem será mero exaurimento do crime. É um crime plurissubsistente. Ele pode ser praticado por vários atos, admitindo o fracionamento do intercriminis. No entanto, a tentativa somente será admitida quando ela for realizada na forma escrita e for interceptada antes de chegar ao conhecimento do destinatário. E é um crime de ação penal pública incondicionada. A competência para julgamento será da Justiça Militar da União, quando envolver membros das Forças Armadas, e da Justiça Militar dos Estados, quando envolver membros militares estaduais das Forças Auxiliares. Algumas questões são relevantes quando do estudo deste crime. Vejamos. Primeiro, é necessário que o agente receba efetivamente a vantagem indevida para que o crime esteja consumado? A resposta é negativa. A conjunção é um crime formal ou de consumação antecipada. Para que o crime esteja consumado, basta que o agente exija esta vantagem indevida. Inclusive, é no momento da exigência que o agente estará em situação de flagrante. Eventual recebimento da vantagem é mero exaurimento do crime, que deverá ser verificado por ocasião da dosimetria da pena. Segunda questão, qual é a natureza desta vantagem indevida? Ela tem que ser necessariamente econômica? A resposta também é negativa. O tipo penal, ele não faz menção de que esta vantagem deva ser econômica. Diferentemente do crime de chantagem previsto no artigo 245 do Código Penal Militar, em que a indevida vantagem tem que ser econômica. O próprio tipo reclama esta condição. A vantagem aqui tratada, ela pode ser de qualquer natureza, econômica, sexual, favores, elogios, dentre outras. Esta amplitude é admitida justamente porque a concursão não é um crime patrimonial. Terceira questão, exigir dos recrutas e dos novos alunos do centro de formação e escolas militares que seja realizado descontos obrigatórios a título de enxoval ou agasalhos esportivos de maneira vexatória ou humilhante, configura o crime de concursão? A resposta também é negativa. A aquisição destes materiais é obrigatória por parte dos militares, mas deve ser feita por si só. Isso significa dizer que os enxovais e os agasalhos devem ser custeados pelos militares, mas exigir que seja descontado obrigatoriamente ou havendo cobrança pelo fornecimento restará caracterizado o crime de excesso de exação previsto no artigo 306 do Código Penal Militar que determina exigir imposto, taxa ou emolumento de que sabe indevido ou, quando devido, empregar na cobrança meio vexatório ou gravoso que a lei não autoriza. Também é muito interessante mencionar que, de acordo com o Estatuto dos Militares, que é a Lei nº 6.880, de 1980, os militares federais de hierarquia inferior a cabo ou equivalente têm direito ao fornecimento de uniforme nos moldes do artigo 50, inciso 4º, a linha H. São direito dos militares, inciso 4º, nas condições e nas limitações impostas na legislação e regulamentação específicas, a linha H, o fardamento, constituindo no conjunto de uniformes, roupa branca e roupa de cama, fornecido ao militar da ativa de graduação inferior a terceiro sargento e, em casos especiais, a outros militares. Uma quarta questão é, o agente precisa estar efetivamente na função para ser o sujeito ativo deste crime? Não. O tipo penal determina que o crime pode ser praticado, ainda que fora da função ou antes de assumi-la. No entanto, tem que ser em razão da função. Isso quer dizer que, quando dá prática do comportamento deletivo, o agente tem que gozar da condição de funcionário público. Se, eventualmente, este funcionário público estiver aposentado, ele não poderá ser o sujeito ativo deste crime, podendo, se for o caso, responder pelo crime de extorsão. Essas eram as considerações que eu tinha para fazer acerca do crime militar de concunção. Convido a todos a me seguirem no canal do YouTube Simplificando o Direito Militar. Desejo a todos bons estudos. E aí